É meu povo, isso aqui era a represinha, era, eu disse bem, era, tudo isso aqui era a represinha Tomado da água, coisa linda, cheia de peixinhos, lambari, tilapes, tinha uns tilapes até já graúda Meu povo, deu um temporal violento, agora é tarde, desceu um aguaceiro ali para cima, dali de cima E invadiu minha represinha, e olha isso, o que sobrou? Destroço Acabei de salvar ali uma tilápia, graudinha, mais uns lambari que estava ali enroscada numa laminha E é isso, agora meu povo, nem sei se eu vou ter coragem para refazer Coragem e força, olha isso, olha a quantidade de terra Meu povo, fiquem todos com Deus